A CIDADE NO BRASIL Mas preocupa-me que leia estes livros E que em lugar de aproveitar a noite para dormir Vá a reuniões que só servem para desenquietá-lo cada vez mais Ainda acaba por perder o emprego Se te falta a sopa para o prato Se te falta a sopa para o prato Como é que pensas comer? Como é que pensas comer? Se te falta a sopa para o prato Esta vida eu arrenego Vou virar o bico ao prego Debaixo da minha fome É o estado que se encobre Para a sopa do meu menino Águas paradas não movem o ino Se o patrão não te dá trabalho Se o patrão não te dá trabalho Onde é que está o salário? Onde é que está o salário? Se o patrão não te dá trabalho Para acabar o desemprego Vou virar o bico ao prego Andamos para aqui aflitos Porque o governo é dos ricos Põe a miséria a render Águas paradas não movem o ino Os fortes liem dos fracos Os fortes liem dos fracos O que é que vais responder? O que é que vais responder Se os fortes liem dos fracos? Na unidade é que eu pego Para virar o bico ao prego Milhões de trabalhadores São a força que tu fores Anda para a luta comigo Águas paradas não movem o ino Para virar o bico ao reino Para virar o bico ao reino E as fracos Para virar o bico ao reino E as fracos A CIDADE NO BRASIL